Alô galera, beleza? Aqui é o Alemão, tô falando pra mais um react. E hoje é dia de CK, dia de CK o Corinthians, tô até com camisa verde, não é à toa hoje. Hoje eu vou torcer pelo meu coelhão, então já deixa o like rapaziada, se inscreva no canal. E vamo que vamo meu América, vamo meu Mecão, vamo meu Teca campeão. Vamo ganhar mais três pontinhos aí no Campeonato Brasileiro. Perdeu a primeira rodada, perdeu pro Atlético Paranaense, mas hoje é dia de se recuperar pra ficar de boa na tabela. Se você quiser comprar uma camisa do América Mineiro, camisa do Corinthians, alemão, foto de história, link aqui embaixo na descrição, minha loja de camisas de time. CK tá malolando e vamo Mecão, vamo Coelhão, vamo América, bora América. Boa Cavicchione, boa. Boa Cavicchione, boa. Boa. O jogador do Luan, lá, de letra, deixou o Fagner no intenções de conversa, vai ver que o Fagner vai olhar pro meio da área, olha lá. O Fagner foi fofinho, hein? O Fagner foi fofinho demais, né? Cê é louco, cara, porque tem que usar a bola pra trás, mano, não, o cara é de chutar mesmo. Morde-se o Corinthians chegando, rapaziada. Foi o Gustavo que bateu, né? Foi o Gustavo que encheu o pé. O Fagner, eles tão parecidos apenas nas tatuagens. O chute forte e o goleiro espalda. Olha os caras chegando, mano. Puta que parha. Vamo, América. Já conseguiu uma jogada, velho. Poxa, dá Corinthians. É, rapaziada. É jogando bem forte agora, como era de se esperar. Veja se fosse um jogo bem... Já tava com expectativa de não ser um jogo assim muito bom. Mas o Corinthians tá criando mais chances, né? Tá chegando mais, teve mais cateio no jogo. Mas não é nada assim muito, se posso falar... Jogando pra caralho, sabe? Não é nada assim. Caralho, outra camisa que tá descolando o nome, mano. Tá com algum problema nessa cola aí da camisa do América. Porque, meu Deus, mano. Já foi de um cara lá que saiu a camisa 7 e teve que usar a camisa 17 do Ian Sassi. Agora o outro que tá descolando o nome. Tá com algum problema nessa cola aí, mano. Precisa trocar. Precisa trocar essa cola aí do número que coloca na camisa do América. Porque, puta que pariu, segundo jogador já que número tá descolando, pô, aí. Aí, é foda. Ah, pênalti pro Corinthians, mano. E de novo, o personagem foi o Gustavo Silva. Aí, dessa vez, o pênalti muito mais bem caracterizado. Ah, foi. O cara já tinha passado com a bola já e... Tava sem a bola, mano. Tomar no cu, velho. A América também não cria jogada, mano. Não ameaça o gol. Só o Corinthians consegue criar uma chance ou outra, mano. O jogo feio do caralho. O Corinthians cria uma, uma ou outra chance e é isso, mano. Nenhum América cria chance nenhuma, velho. Vai tomar no cu, mano. Vai tomar no cu. O imbecil, velho. Ele já informa, né, Kleber? A diferença. Esse ele colocou o pé à frente, o Marlon. Fez a alavanca. Pênalti bem marcado. Pênalti marcado, pênalti checado, pênalti vai ser cobrado. O Fábio Santos na bola, Matheus Cavilliani no gol. Vem quando está merecendo, quando está melhor no jogo, né? O Corinthians está melhor, né? O jogo chega a 29. Estou dando mais chance nesse jogo. O Fábio Santos partiu. Pé esquerdo na bola, pô. Gol. Fábio Santos. Gol do Corinthians. Agora o gol do Corinthians. Como já era esperado mesmo, mesmo que não fosse pênalti. Mesmo se não fosse por pênalti, galera, o Corinthians está merecendo mesmo. Está chegando mais. Está criando mais chance. O América não agride, mano. O América é muito manso. O time é um manso, mano. O time é um manso que diz que o América não agride e não faz nada, velho. O time é um manso. Coelho manso, cara. Está muito coelho manso no jogo, mano. Aquele coelho que você pega assim, faz carinho assim. Você dá cenoura na boquinha dele e ele come. É um time que não agride, velho. Não é um coelho, uma lebre, feroz, cara. Está um coelhinho manso no jogo. O Madrid não faz nada. Só deixa o Corinthians criar uma chance ou outra. E os caras merecidamente abrem o placar no Corinthians. Foi pênalti mesmo. Então não merece o Corinthians mesmo estar na frente. Infelizmente, 1x0 para o Corinthians. Bateu bem até. Até que bateu bem, mano. Bateu bem, melhor chance do América no jogo. Melhor chance do América no jogo. Rapaziada, eu vim bem fraco. Jogo de muito toque de bola. Não o Corinthians, eu vou falar pra você, se está melhor no jogo, tá. O Corinthians está jogando melhor, eu vi umas chances que eu. Mas também não é aquilo tudo também. Está muito fraco no jogo, não cria uma jogada clara, não cria chances letais para o gol do América. Então, o América pior ainda, mano. O América, o melhor chance do gol foi uma falta, mano. O América não cria, não consegue criar jogada, mano. Vai, vai, vai. Agora, mano. O primeiro escandeio para o América no jogo com 40 minutos. Mano, o que eu posso falar, velho? O América perde a bola, fica só no toque-toque. Um jogo de muito toquinho, um toquinho, um jogo muito concentrado no meio do campo. Não está um jogo da hora, está um joguinho bem fraco. É, joguinho bem ruim, rapaziada. Joguinho bem ruim, o Corinthians foi o Z não. Joguinho bem ruim, bem ruim. Nenhuma das duas equipes que eu tinha jogado, então, um jogo bem fraco. Ano passado também. O Corinthians está querendo só arreder esse lateral. O juiz está dizendo que a bola pegou ainda. Olha lá, pegou no fulano. Pegou nele antes de sair, ó. Vamos ver que é o Nino. Porra, como que não pegou? Porra, óbvio que é escanteio. Ah, era para dar escanteio. Ah, também. Ah, também tanto faz também. Um a zero o Corinthians. Acho que não ia dar em nada também. Principalmente ia dar. Um a zero o Corinthians. O Corinthians. Como é que você achou desse primeiro tempo? Fala que você achou desse primeiro tempo. Agora só uma olhada no que vai rolar amanhã. Depois do Jornal Nacional em Império. A sua novela das nove. O Corinthians mereceu sair da na frente mesmo. Tá. Não vou falar jogando melhor. Tá jogando melhor, mas tá jogando melhor. Mas não constrói jogado. O Americano não constrói jogado. Nenhuma das duas equipes consegue agredir o gol. Um a zero causa o gol de pênalti. O Corinthians realmente chegou mais vezes para o gol merecido. O pênalti também, claro. Então, o placar até agora é merecido ser esse placar mesmo. Um a zero o Corinthians. E o Juiz da Pinta, galera, bolando. Vamos para o segundo tempo de América Mineiro 0, Corinthians 1. Atenção do segundo tempo é um jogo muito ruim, mano. O jogo tá muito truncado, mano. O jogo muito truncado. É o time errando o passe. É os times não conseguindo finalizar. O segundo tempo é bem fraco, rapaz. É bem fraco. Você tem uma certeza de que a alteração foi mudada no último momento. O cruzamento feito pelo Nazário. É o América não consegue sair para o jogo. O Corinthians também não. Tem um tempo aí bem... O jogo no geral bem fraco. O que quem tá falando? Estou preso. Estou preso. Ele é muito filosófico. Vamos, 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 vamos. Gol! Vamos! Ah! É segundo o Ribamar, velho. Ah, não. Puta, gol do Ribamar. Ah, não, mano. Que merda, mano. É segundo o Ribamar, velho. Estou impedindo. Ah, não, é segundo o Ribamar, mano. É segundo o Ribamar, mano. Porra. Novo ar, vai ser feita a checagem, vai ser feita a verificação. Por essa imagem, parte do corpo está à frente. Puta que pariu. E ganhou um presente de aniversário, Carlos. A América acordou muito tarde, velho. A América acordou muito tarde, velho. Puta, mano. Quase. Quase, rapaziada. Quase com a América empata, mano. Uma bola difícil. Uma bola difícil para se defender mesmo que ela não tenha sido cabeceada com o tratamento. Passa é muito bom mesmo, velho. Mas é a pressão que o América vai colocar nesse fim. Tem jeito, velho. Tem jeito, velho. Tem que ter aniversário, velho. Tá iluminado, velho. Vai, vai. Vai, vai. Vamos, vamos. Páf. Páf. Que merda, mano. Popular Ribamar ficou com 36%. Ribamar eleito do craque do zool. Ah, mano, que saudade Quando era a torcida que dava O tempo do craque do jogo, mano Eterno cidão, rapaziada Eterno cidão, mano Que desafio da galera Final de jogo é América Mineiro 0 Corinthians 1, joguinho bem morno Joguinho bem fraco Pra mim, por esse final de jogo O América merecia ter empatado Por esse final de jogo aí Pelo que o América fez no fim do jogo Merecia ter empatado, merecia ter feito um gol Um jogo pra mim que era pra ser empate Beleza, Corinthians ganhou Três pontinhos aí pro aniversário do Cássio Teve pênalti também Que foi pênalti mesmo imerecível E o Corinthians ganhar após o pênalti Mas, joguinho bem fraco Joguinho bem morno Joguinho bem morno E três pontinhos aí pro aniversário do Cássio É isso Aí rapaziada de lei Os salves aí do final do vídeo Mandar um salve aí pro Corintiano Barbudo Primeiramente Corintiano Barbudo Tamo junto, irmão Confere lá no canal dele Rapaziada, ele O Quarta Força Fizeram react Dos jogos aí do Corinthians Link aqui embaixo Na descrição dos dois canais Galera Se inscreve Deixa o like lá Eles fizeram react Pós-jogo Pra galera corintiana aí que me assiste Confere o canal deles Que eu garanto que vocês vão gostar Salve também pro Didi Salve Didi Tamo junto, irmão Obrigado por ter assistido o meu vídeo Salve também pro Jonatas Araújo Pô, mano Eu sou seu fã, mano Fico muito feliz, cara É muito feliz ver comentários Assim como esse, mano Gente Falando que me admira Falando que Que é meu fã Tal, mano Pô, cara É Mano, eu fico muito feliz, cara De verdade Ô, Jonatas Eu fico muito feliz aí Por você ser meu fã, mano Obrigadão aí Por tá acompanhando o canal Deixando o like Comentando, cara Espero que Cada vez mais O canal fique Cada vez melhor aí Pra você, mano Espero que vocês estejam gostando Do conteúdo Então, Jonatas Araújo Mano Obrigado, irmão Tamo junto, mano Obrigado aí Pelo salve Obrigado aí Por ser meu fã, mano Só tenho a gratidão aí A vocês Manda um salve também Pro Eric Costa de Souza Eric Costa de Souza Tamo junto, mano Tamo junto Obrigadão aí Por ter comentado Obrigado aí Por ter deixado o like E Eric Souza Só gratidão, mano Só gratidão, mano Tamo junto Manda salve também Pro Wagner Marques Wagner Marques Todo vídeo comenta Pedindo salve Pedindo pra eu mandar Mais um salve aí Pra ele Então tá aí Wagner Marques Tamo junto, mano Obrigadão aí Por tá comentando Por tá deixando like Nos vídeos Salve Wagner Marques Tamo junto Se quiser pedir um salve aí Pra mim mandar No próximo react Comenta aqui embaixo Que eu vou mandar um salve aí Pra quem quiser aí Galera É só comentar aqui embaixo Não tem caô É só pedir salve aqui embaixo Que o alemão Manda salve aí pra vocês Fechou, rapaziada? Tamo junto É nóis E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau